Fala galera, boa noite, tudo bem? Fazer atualização de Magalu, como sempre, o pessoal pede bastante. Vamos lá, sem viés. Se formos trabalhar com topos e fundos ascendentes ou descendentes para poder ter uma noção de tendência, infelizmente não conseguiu superar por enquanto o topo anterior. Então tem um fundo, um fundo na mesma linha, tranquilo de entender, mas temos esse topo e esse topo mais baixo. E o estocástico lento acabou por chegar na zona de sobrecompra. Então olhando candle a candle, como eu já expliquei para vocês, saiu dessa região, chegou até aqui, 30% de alto. Antes desse candle, nós temos esse. Esse pavio inferior, imagine uma força que está vindo da onda de cima para baixo. Então, consequentemente, isso é vendido tentando empurrar Magalu. Chega próximo da cotação, tem defesa, volta. No outro dia, esse cara inverte no primeiro momento, como inverte? Ele está nessa posição que foi os comprados fazendo pressão, não tiveram força e os vendidos empurraram, gerando baita candle de reversão, tanto na cor como no formato. Estrela cadente, um pouquinho maior a base seria um hammer. Então já temos aqui um candle vendedor, força vendedora, dois candles, força vendedora. Terceiro candle, spread pequeno, inside bar, arame de topo. Então, quatro padrões de reversão, de queda. E chegou hoje e tomou uma lapada de 4%. E mesmo assim, tomou 4% com o estocástico que mal se mexeu. Na teoria, a tendência seria ter mais realização para esse cara descer e voltar a subir. Qual seria o melhor dos mundos se fizesse um fundo mais alto? Semelhante a quem? Vou usar o meu case principal que vocês já sabem, que é a BIF3. BIF3. Então, BIF3 subiu, pressão ali. Vendedora, desceu, fundo duplo, subiu, fez um topo mais baixo. Vocês percebem? A gente vai navegar entre os dois gráficos. Se eu pegar aqui, eu consigo traçar uma linha. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Volta lá na Magalu, por favor. Pega uma linha, posso puxar desse cara aqui, por exemplo. Sem levar em consideração o canal de baixa. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então, o que a gente precisaria agora? Que esse cara fizesse um trabalho, se tiver a realização, que tem uma grande chance, baseado no que eu falei, de realizar, por exemplo, até aqui, não descer mais no 10,70. Chegar um pouco antes, que seja nos R$11,00, por exemplo, ali. Certo? E a partir daí, tem uma retomada rompendo as regiões. Que é o mais provável, baseado no que o gráfico está mostrando, somado com esse cara aqui, né? Que quem disser para mim que não pode explodir a qualquer momento uma realização pesada aqui, o cara está maluco. O IBOV subiu reto mais de 8%. Então, voltando para Magalu, esse é o movimento que eu acho que vai ocorrer. Se olhar Minerva, a gente joga no diário, percebe o que eu falei, descida, sobe, fundo, sobe, faz um fundo mais alto, e a partir daí tem aquela esticada rompendo os topos. Topo, topo, topo. Volta na Magalu. Aqui, topo, 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 e depois essa esticada. Beleza? Então, por enquanto, viés de realização, e o que eu espero que talvez ocorra, seja esse movimento que eu acabei de falar. Descer, aliviar, e depois ter uma retomada rompendo os topos realmente. Porque se fosse para formar um fundo duplo, vou dar mais um exemplo, um fundo duplo que funciona sem essa terceira pernada, a L3. Olha lá, desce de uma descida muito acentuada, fundo, topo, fundo, subiu, ele não fez um topo mais baixo que o topo anterior, ele simplesmente deu uma porrada. Qual que é o alvo desse cara? 9 com 30. Daqui a pouco eu vou fazer a atualização, que chegou bem próximo. Hoje teve mais uma subida de 5%. Provavelmente amanhã deve bater no alvo. Beleza? Manhã ou sexta aí, porque pela entrega que está tendo, quase certeza que pode bater lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, fique esperto aí com o Magalu, nesse sentido que eu falei. Ainda acho que tem uma tendência maior a subir daqui para o final do ano, mas não sobe reto, né? Então, tem altas e... Tem subidas e descidas, mas o ideal é sempre fazer fundos e topos ascendentes. Isso ajuda aí a mudar da tendência. Valeu, galera. Abraço.